Oi lindezas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do meu dia a dia aqui Vai ser tipo um vlog Pra vocês acompanharem como é meu dia aqui no salão Vocês sempre me pedem esse tipo de vídeo Faz muito tempo que eu estou gravada e acabo não gravando E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco assim de como é, tá bom? Se você quiser acompanhar o meu dia é só continuar assistindo o vídeo Bom galera, quando é dia que eu tenho mechas Geralmente eu começo a atender a partir das 7 horas da manhã Nesse dia, como eu tinha acabado de chegar de viagem Tinha muitos pacotes que são escovas, hidratação Então eu comecei a atender às 9, tá? Lembrando vocês que esse vídeo foi gravado no dia 24 de novembro, no sábado agora E esse primeiro cabelo a gente fez um botox Bom, nesse dia foram 10 clientes atendidas Então foi uma loucura, tá? Por isso eu não consegui gravar o resultado de alguns Porque ou eu arrumava câmera Ou eu fazia o cabelo e a maquiagem da cliente Então eu tive que me virar nos 30s Até porque as pessoas não gostam de ficar esperando muito tempo e etc Essa é a terceira cliente E é um selante para loiras da Coifer Eu uso ele no meu cabelo e nas clientes também É um dos selantes que eu mais recomendo para quem é loira Chegaram mais duas, então totalizando cinco clientes por enquanto E aí O que é isso? O que é isso? E como o selante é roxo, nos primeiros dias o cabelo fica meio roxinho mesmo. Mas é normal, depois ele fica branquinho porque ele matiza também e não deixa amarelar o cabelo loiro, tá? Mais duas clientes. Nessa hora que começou a ficar a correria porque eu tinha que fazer o cabelo da cliente que ia num casamento. Então era maquiagem e cachiar, né? Escovar e cachiar. E ao mesmo tempo tinha os pacotes. Música... E por fim chegaram mais três, totalizando então dez cabelos no dia. Música... 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 Acabamos agora. Muitos cabelos não foram gravados os resultados porque na correria a gente acabou nem tendo como gravar. Mas agora a gente vai comer... Música... 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 Fim do expediente. Agora são exatamente oito horas e quinze minutos. Música... 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 Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco o meu dia a dia Se vocês quiserem, nos próximos vídeos eu posso fazer o tour pelo salão Que até hoje eu ainda não fiz, esse salão eu nunca mostrei pra vocês Eu mostro nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, eu estou super cansada agora, acabei de comer Chegar em casa, tomar um banho, ó, capotex Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau